Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem, tudo tranquilo? Fala comigo, antes da gente começar os trabalhos. Bom, é o seguinte, hoje eu vou trocar, deixa eu explicar porque que eu vou trocar, né? Esse cara aqui de vez em quando ele morre, né? Ele tá com esse pequeno problema aí, dá um trabalho da nada para pegar, aí eu venho, né? Mexo aqui e tal, mexo na fiação toda, talvez seja até o alarme, nem sei se é a peça realmente, mas eu vou trocar. Essa peça aqui, esse aqui é o sensor Hall. E eu comprei no chicotinho, comprei o sensor que vai aqui, ó. E essa peça aqui é que tem, manda faísca, né? Manda energia para o distribuidor, que é esse aqui, que esse cara ainda trabalha com essa forma de... Já não é igual os carros mais novos, né? Que não tem isso aqui. Ele manda aqui, ele manda pulso aqui dentro e os pulsos manda saíscas para as velas. Então, aproveitando que eu abri, eu vou trocar o chicotinho. A cor da fiação não bate, mas eu vou copiar de lá. Vou trocar o sensor Hall que tá aqui dentro. Esse, para quem não conhece, é o sensor Hall. Deixa eu abrir aqui. Trabalho. Trabalho. Esse aqui é o sensor Hall. Tá vendo? Ele é dividido em duas partes. Então, você tem que soltar ele aqui para montar. Sensor Hall de três. Três fios, né? Um positivo, um negativo e um meio é pulso. O meio é pulso. Isso aqui é a embreagem do distribuidor. Vai lá dentro. É a embreagem do distribuidor. Ele vai aqui, ó. Vou mostrar para vocês desmanchando como é que funciona. Esse aqui é o oixinho da embreagem. Ele vai aqui, ó. Aqui é o seguinte. Você vai tirar aqui, ó. Esse aqui você não precisa mexer. Pode deixar, né? Aqui sempre vão você marcar a posição que tá. Eu não vou marcar no meu caso. Porque a gente mexe um pouquinho com isso aqui, né? Então, eu vou marcar aqui em cima. A posição que eu tirei ele. Eu vou marcar aqui, ó. Já tem uma marquinha ali prévia, mas eu vou fazer uma marca melhor. Beleza? Aí eu vou tirar o corpo do distribuidor que vou. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona o sistema aí dentro. Já volto. Ah, lembrando aqui. Para tirar isso aqui, você tem que ter uma chave 13. Ela vai tirar aquele parafuso ali, ó. Tirar esse parafuso aqui. Ele já sai, já. Só puxar aqui e sai. Aqui dentro tem um anel, um anel orinque. Um anelzinho de borracha aqui, que não deixa vazar óleo. Pode tirar tranquilo, não vai vazar óleo, não vai dar nada. De boa. Bom, eu dei uma descapada aqui nesse fio. Então, veja bem. O primeiro fio aqui é o terra. Aí, quando ele vai mais para lá, ele passa a ser realmente o terra. Mostrar realmente o seu lado. O seu lado aí. O verde aqui, ó. Tá sujo, né? Mas ele é verde. Ele tá sujo. Esse aqui é o pulso. Então, esse outro aqui é o positivo, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refazer o chicotinho aqui. Já deixei o outro aqui, que não bate as cores. Não bate. Já deixei xoldado a ponta. Agora eu corto, né? As pontinhas aqui não pegou solda. Depois eu soldar aqui, ó. Pra ficar chique 10. Bom, então tá aqui o terra. Eu já soldei. Não ficou aquela coisa assim, dizer. Nossa, mas esse cara trabalha bem com solda. E eu sou soldador, né? Eu tenho curso de eletrônica, né? Mas aqui tá muito sujo o fio. Na verdade, isso aqui o certo era acompanhar esse terra aqui. Até o final. Mas olha por onde ele passa. É capaz dele sair lá em Cozum. Lá na cidade vizinha aqui de Pauline. Então, vamos deixar assim mesmo. Tá bom. Agora eu vou isolar cada um, né? Fazer cada um bem isoladinho. Bom, aqui é o seguinte. Eu já fiz nos três, né? Agora o que eu vou fazer antes? Eu vou colocar aqui. Ainda tá com o velho, né? Tá com o mapa velho. O rao velho. Aqui eu vou colocar aqui. Né? Vou dar uma partida no cara. Pra ver como é que tá o bagulho. Esse tá certinho, né? Pra depois eu colocar o novo. Eu coloco ali, ó. Olha a partida lá, né? Confira certinho. Tá pegando bacana, então. Sinal que tá tudo nos seus difíceis lugares, né? Lembrando que ali ainda tá o sensor Rao velho. Agora é que vem o segredo da salada, hein? É trocar o sensor. Aqui eu vou fazer agora, acabar de fazer o chicote aqui. Até no finalzinho aqui. Essa peça aqui é nova, ó. A peça velha tava bem oxidada, né? Talvez nem seria, mas tá bem oxidada. Aqui na câmera não dá pra dar zoom, né? Pra ver. Tá bem oxidadinha, bem acabadinha, né? A bicha tá mais acabada do que eu. Agora eu vou isolar aqui. Bem isoladinha, fazendo um chicotinho bem bacaninha. E tirar o distribuidor. Bom, aqui é o seguinte. Eu já tirei o parafuso lá. Tá aqui, ó. Abraçadeira. Vai essa abraçadeira. Uma porca 13. Uma arruela. Aqui é fácil, é só puxar, ó. Aí, ó lá. A engrenagem que eu falo pra vocês verem. Essa pecinha aí. É o... Como é que é o nome? Embreagem do distribuidor. Agora eu vou dar uma limpadinha ali, ó. Esse pino aqui, ó. No caso dela, não é ela que tá quebrada. Esse pino aqui. Ele vai ali dentro. Naquele buraquinho ali, ó. Então, quando ele gira, ele gira tudo bacana. Isso que eu não troquei. Eu fiz essa peça nova, eu não troquei isso aqui. Agora, eu tirando aqui. Não deve dar muito fácil. Não deve ser muito fácil. Mas também não é muito difícil. Qual que é o pulso que ele dá? O pulso é quando ele chega, ó. Nessas cavidades que não tem... Tá vendo? Que não tem lata. E ele dá o pulso. É uma faísca. Cada vão desse é um pulso. Ou seja, uma faísca lá no distribuidor. Lá nas velas. Aqui é fácil. Tirar aqui. Parece que a peça nova minha não é compatível sim. É a mesma peça, eu acho. Tirar isso aqui já sai pra cá o resto aqui. Vou mostrar depois pra vocês. Bom, vamos lá. Tirei essa peça. Na verdade, eu não ia nem tirar essa peça. Eu tirei porque... Ela tá boa, ó. Tá suja, né? É... Pra poder o sensor sair de lá, o map, sair daqui. Eu tenho que tirar ela. Mas dá trabalho, hein? Eu tenho que cortar uma chave Allen. Dá trabalho, né? Não é fácil pra tirar, não. Fiz na lixadeira essa aqui, ó. Tem uma lixadeira ali, ó. Fiz na lixadeira essa aqui, ó. Mas ela não dava ângulo aqui. Pra chegar, eu bati aqui, ó. Aí eu cortei a chave Allen. Mas não é fácil tirar, não. É nojentinho pra tirar isso aqui. Clica por a outra. Agora vai ser fácil. Só que tá uns 40 graus aqui. Eu tô no solzão aqui, ó. Ó, ó. Ó a lua. Bom, pra vocês já pensem que não é muito fácil também. Mas ela não tá sendo fácil. É devido a sujeira, né? Não é o sensor hall também, não. Aqui é onde dá o pulso, ó. Onde dá tampa o pulso. O sensor hall é esse aqui, ó. Lembrando que tem uma arruela aqui, ó. Tá? Deixa ela aí. Já que ela não quer sair, então deixa ela quietinha aí, ó. Acho que não é arruela não. Agora eu tiro esses dois parafusos Philips aqui, ó. O sensor hall sai. Aí eu coloco outra lá. Vocês veem ali, não sei se dá pra ver aí. Não sei se tá focando aí. Mais zero é o pulso e negativo. Mais zero pulso e negativo. Parece novo nessa peça, mas... Ai, gente, me desanimou da história aqui, ó. Esse é o sensor hall que tava no carro. Correto? Tá sujo, tá feio. E esse aqui é o novo, ó. É diferente. E é engraçado que lá tá pro Corsa 94, né? Aqui, ó. Esse aqui é a mesma peça, ó. Olha só. Se der pra colocar, eu acho que não dá pra colocar. É pior que peça... Peça elétrica não tem garantia. A diferença aí, ó. Tá vendo? Tudo é igual. Tudo é igual. Só que... A nova não tem essa parte de indução aí, ó. A parte de metálica, entendeu? E agora montar o carro pra ir lá na autopeça. Comprar outra ou devolver essa. Rapaz. Bom, é o seguinte. Eu montei aqui, né? A princípio... É a mesma coisa. Só que o... O antigo... O antigo não tem... O novo não tem esse... Essa parte de indução aqui, ó. Né? Que é um ímã, na verdade. É um ímã. Ó. Esse também tem um ímã. Só que tá embutido aqui dentro. Eu vou colocar, né? Eu não vou... Não vou... Nem autopeça tem hoje, que hoje é sábado. Vamos ver se dá certo. Eu não sei. A diferença é que ele não tem a indução transparente, né? Aqui. Visível, né? Disposta, digamos assim. Aqui, né? Aqui, ó. O novo não tem, ó. Mas o funcionamento é o mesmo. Bom, só concluindo o vídeo aqui. Eu fiz aqui a... O chicotinho novo, né? E... Como eu tava... Como eu disse no meio do vídeo. Eu nem lembro mais onde que eu disse. Eu tirei o sensor hall daqui. O velho. Coloquei o novo. O cara não pegou. Né? Aí eu tirei o novo. Coloquei o velho. Tirei o velho. Coloquei o novo. Tirei o novo. Coloquei o velho. É... Não pegava, né? Mas... O problema não é o sensor hall. Esse aqui é o novo. Tá? Ele é diferente mesmo. Não tem nada a ver. É... Diferente assim, né? Na fabricação. Mas o problema tava aqui, ó. Quando você tira... O sensor hall. Deixa eu até... Vou abrir aqui pra ficar melhor. Quando você tira o sensor hall. É... E coloca o novo. Se você não marcar muito bem a posição que tava isso aqui, ó. Eu acho que nem marcando não tem jeito. Eu acho que não resolve não. Mas enfim, né? O que acontece? Ele sai de posição. O cara sai de ponto. Sai totalmente de ponto. Então... O que que eu tive que fazer? Como a gente manja, né? Um pouquinho, né? Se for a pessoa que não manja nada mesmo. Leigão na mecânica aí. Ele tá na água. Eu devia ter visto isso antes. Não precisava ter tirado o sensor. Colocado o sensor. Tirado o sensor. Colocado o sensor. Enfim, um monte de coisa. Ele mudou a posição dos cabos. Cilindro 1. Era aqui, ó. Passou pra cá. Aqui, o cilindro... 3. Né? Não era. Esse cilindro era aqui, passou pra cá. Enfim, mudou tudo o sistema aqui. Então, ele funciona aqui, ó. 1. Deixa eu ver. 1, 3. 1, 3. 4, 2. 1, 3. Tá dando pra ver aí. 1, 3, 4, 2. Ele... Tive que mudar todo o sistema. Senão ele não pegava, não. Ficou bacana. Não sei se vai resolver o problema do carro morrer, né? Não faço ideia. Não andei com ele ainda. Aí ficou num show de bola. Tá pegando muito mais rápido. Mais rápido do que pegar a partida. Muito mais rápida. O sensor. HAL. 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 HAL é bala. De chupar. O sensor. HAL é novo. A partida tá mais rápida do que um carro zero, ó. Relou, pegou, ó. Aí tá melhor, né? Ficou bacaninha. Marchar lenta bacaninha. Mas é o que eu falei. Quando você tira isso aqui... Você tem que fazer tudo de novo. A fiação aqui, ó. Eu já tinha trocado essa peça aqui. Não filmei, né? Que é o... Esqueci o nome agora. É o... É o módulo de ignição. Eu acho que é isso, né? Módulo de ignição eletrônica. Troquei. Que isso não dá defeito também. Quando esquenta a porta. Então eu tinha trocado e não tinha resolvido o problema. Aí eu parti pro sensor HAL. Bom, então lembra-se aí. Tem que... Não pegou, estralou. Estralou, deu uma sucida. Troca todo o sistema de cabo. Então... Um, três, quatro, dois. Aí passa a ser que um, três... Um, três, quatro, dois. Um, três, quatro, dois. Beleza? Tentou te esconder o zinho. Falou comigo. Olha o barco que eu moro aqui. Rapaz. É comunidade, né?